Oi gente, tudo bem com vocês? Luísa Sonsa lançou mais um Lyric, gente, sim, a dona tá entregando tudo, tudo. O Lyric de agora é Mulher do Ano. Esse Lyric que eu confesso pra vocês que assim, eu tava assim, aguardando muito, gente. Eu tinha visto algumas cenas que ela já tinha lançado aí, né, antes de lançar o álbum. E assim, eu tava louco pra ver esse clipe, louco pra ver esse clipe. Na verdade, louco pra ver a pegação dela com o Vitão no carro. A gente sabe que nesse Lyric aí tem algumas referências, né, gente? Todo Lyric que tem, nesse aqui não podia faltar também, né, gente? Tem algumas referências, principalmente o Vitão, já é uma grande referência, né? Referência daquela época lá, onde tudo começou, que foi depois de flores, né? Depois de flores, que assim, começou a desgraça, começou a desgraça. Mas graças a Deus, minhas mãos estão limpas, eu não julguei, eu apoiei e assim, e continuo apoiando, porque assim, ela é a dona. Então, vamos reagir juntos aqui ao Lyric de Mulher do Ano, com parceria com o Vitão aí, que eu quero ver essa pegação. Eu quero ver essa pegação. Mas antes de começar o react, eu quero pedir pra você que assista esses vídeos aqui e não se inscreve. Sim, inscrever, pra ter, pra acompanhar meus reacts aqui. Se inscreve, gente, pelo amor de Deus, vocês assistem aqui e não se inscreve, tá? Vamos reagir então ao Lyric de Mulher do Ano, da Luísa Sonza. Mulher do Ano, ó. Já começa já gravando os dois, pegando aqui, ó. Pra ficar na cozinha. Nossa, que gata, puta. Meu Deus. Gente, ela é muito maravilhosa. Nossa, eu adorei. Esse look tá maravilhoso nela, tá aí. E aí, com essa pegação, olha. Olha o gatilho, meu pai. E aí, com essa pegação. E o pessoal lá fora, lá, xingando. Eu acho que representa mesmo aquela época, né? Quando eles lançaram o clipe. O pessoal tocou no pau nos dois. E os dois estavam mais, ó, que se pegando. Estava mais que serve. Eu faria o mesmo. Enquanto o pessoal julga, eu estaria se pegando com eles. A risadinha dela. Tipo, foda-se. Vocês podem julgar aí fora que eu tô aqui aproveitando minha vida. Acho que é certo. Nossa, essa música é muito boa também. Eu tava por essa música. Pode falar que eu sou uma delícia. Beijão do que eu. Eu sou uma bandida. Gente, que beijão. Não, ele... Olha. E ela olhando o pessoal xingando. Gente, foi exatamente isso, eu acho. Ela, foda-se. Vocês estão me julgando. Eu vou pegar o Vitão. Que eu sou uma delícia. Que nada. Pesão do que eu. Nossa, ela é muito maravilhosa. Ela é muito... Que maravilhosa. É, dá gatilho. Dá gatilho, né, galera? Dá gatilho. Tchauzinho dela foi um foda-se. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Gente do céu. Nossa, eu tava por esse clipe. Confesso pra vocês que eu tava por esse clipe. Desde quando eu vi o teaser desse clipe, eu tava por esse clipe aqui. Cara, e a Luisa, como sempre, entregou. Ela entregou. Eu acho que ela já pode descansar uns quatro anos aí sem fazer nada. Porque assim, só esse álbum, só esse lírico aqui, já carregou a carreira dela inteira. Mentira, mentira. Mas assim, nossa, carregou. Carregou. Gente, entregou, entregou bonito. Esses lyrics, gente, tá assim, tá perfeito. Tá perfeito. Comenta aí o que você achou que eu quero saber. Porque assim, olha. Olha. É, gata. Gatilhou toda, né? Gatilhou toda. Saudade de uma pegação no carro, né, safada? Cara, ela tá maravilhosa. Sem contar também as referências que tem aí. A primeira referência de todas é o Vitão. O Vitão já é uma grande referência na vida dela. Que assim, depois que o Vitão, depois que os dois assumiram o relacionamento, né, gente? Foi bomba atrás de bomba. Muita gente julgou. Muita gente falou. Graças a Deus esse peso eu não carrego. As minhas mãos estão limpas, tá bom? Minhas mãos estão limpas. E eu acho que esse clipe representa muito isso, gente, né? Do pessoal todo mundo julgando o relacionamento dos dois. E os dois simplesmente se amando, né? Se pegando, né? E foda-se todo mundo. Tanto que também até hoje, né? Assim, firme, forte, maravilhosos, né? Um se ajudando no outro, um se apoiando no outro. Porque, né? Tanto que os dois sofrem, né, gente? Juntos, ainda por cima. Meu Deus do céu. E ela entregou muito. Entregou demais, gente. Entregou beleza, conceito. Nossa. Gente, cada lírica que ela lança eu falo assim, maravilhosa. Eu grito maravilhosa. Comenta aí o que você achou que eu quero saber, gente. Comenta aí se também tem alguma referência que eu não falei aqui. Ou que eu não reparei direito, tá? Ou que existe alguma referência aí que eu quero saber também, tá bom? Outra referência também, né, gente? Que é simplesmente a letra da música, né? A letra da música é falando sobre empoderamento feminino também, né, gente? Que assim, a Luísa, nesse álbum dela também, botou isso a jogo também. Empoderamento feminino que ela fala, né, gente? Que o lugar dela não é na cozinha. É entregando aqui pra gente. É pisando, sapateando. Então, assim, olha. Queijo, maravilhosa. Maravilhosa. Bom, gente. Esse foi o react. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Eu adorei. Eu adoro essa música. Eu tava por essa música. Essa música. Comenta aqui pra mim qual é o próximo lírico que você quer que a Luísa Sonsa lança, gente. Porque eu quero caos e flores. Eu quero caos e flores. Também vai dar, vai dar o que falar, vai dar o que falar. Ah, eu queria muito ser ele de Luísa Sonsa, por favor. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do react. Encontro vocês no próximo vídeo, tá? Beijo. Tchau, gente.